O sábado foi repleto de atividades para a comunidade do bairro dos Minérios. A caravana nos trilhos foi realizada na escola Fernando Pessoa. Aqui os alunos participaram de diversas atividades. Não só eles, os pais também compareceram e, claro, aprenderam bastante. Ana Cléudia é representante da comunidade Vila Nova 1 e 2. Para ela, o evento veio enriquecer o conhecimento dos estudantes e também trazer diversão e cuidados com a beleza à comunidade. É muito importante, né? A nossa comunidade, como é uma comunidade carente, aí a gente procura esses pessoais para fazer, para que o nosso povo, a comunidade, tenha um dia de lazer como esse, teve oficinas. Então, assim, é muito importante que a comunidade compareça com esse tipo de ação social, né? A caravana nos trilhos é uma iniciativa da Vale e tem como objetivo reforçar informações sobre os cuidados com a saúde, convívio seguro com a ferrovia, além de trazer atividades de lazer e recreação à comunidade. Foram várias as oficinas. Entre elas, teve a oficina de presilha de cabelo. Eliane foi uma das participantes e diz que gostou do que aprendeu. Eu aprendi hoje aqui, né? Bem simples, fácil, mas eu não sabia. E hoje eu aprendi. Construída pelo Renato, como fazer, e estou aqui treinando. Já a dona Eliane aproveitou para cuidar da beleza, enquanto o filho participava das oficinas. Muito bom, gostei. Está de parabéns. Nesta sala, o cheiro de comida boa exalava. Aqui os participantes aprenderam a culinária alternativa. O cardápio foi farofa de casca de banana. O que a gente tem como dona de casa é o costume de jogar fora. A gente pode estar aproveitando. Aqui a gente está usando a casca da banana, mas eu já falei aqui para elas que também podem estar usando a casca do abacaxi, a casca da cenoura, da abóbora, do couve. Então, tem várias coisas que nós, como dona de casa, temos o costume de descartar. A gente pode estar aproveitando. E também são ricos em vitaminas. A casca da banana tem vitamina K, né? E como a gente não tem o costume de colocar na comida, né? De reutilizar, a gente joga fora. E aqui tem um bom exemplo de como aproveitar a casca da banana e a gente pode se beneficiar dessa vitamina tão importante. O evento é realizado pela primeira vez aqui em Parauapebas. Porém, já aconteceu no estado do Maranhão e na cidade de Marabá. Ao todo, 10 mil pessoas já foram atendidas no projeto. Nós pretendemos continuar ano que vem aqui em Parauapebas, em Marabá também e nos municípios do Maranhão. Esse ano, nós atendemos 34 comunidades e ano que vem a expectativa é um pouco maior.